O produto não poderia ser mais conhecido, o café, a bebida brasileira por excelência. O desafio, produzir café especial de alta qualidade numa fazenda centenária no interior paulista. A estratégia, juntar muita tecnologia com a força da tradição de quem sabe produzir café. O resultado, uma marca jovem e inovadora. Estamos falando do Martins Café, criado e comandado por Mariano Martins, herdeiro da fazenda Santa Margarida em São Manuel, no interior paulista, com o apoio de suas sócias, Maíra Lopes e Fabiola Filinto. Mariano, conta pra gente como é que é inovar num mercado tão conhecido e tão concorrido. Olha Nelson, na verdade, a nossa opinião é que o mercado de café especial, ele não é tão concorrido e ainda não é tão conhecido e desenvolvido aqui no Brasil. Na verdade, quando você pensa no café, vamos dizer assim, commodity, no café tradicional, sim, esse é um mercado ridiculamente concorrido, de baixa diferenciação, tanto que é comum a gente escutar, uai, mas café não é tudo igual? Depende, depende de que café que você está falando. Porque, por exemplo, no mercado de cafés especiais, nós temos variações sensoriais muito grandes entre as diferentes marcas e mesmo entre os diferentes blends possíveis. E uma das nossas dificuldades é, como um mercado ainda pouco desenvolvido, a gente precisa sensibilizar o cliente, entrar em contato com ele, conversar, pra fazer ele perceber os atributos e, de certa forma, ele romper com os paradigmas que ele tem com relação a café. Por isso que é muito importante pra gente ter essa troca, esse relacionamento direto com o consumidor. E como é que é inovar num mercado tão tradicional, né? Todo mundo tem uma expectativa, tem uma linguagem, uma espera de uma linguagem específica sobre o café. De certa forma, é mais fácil e é mais prazeroso, vamos dizer assim. Eu posso dizer que eu tenho certos problemas com autoridade e o mercado de café é um mercado muito de você faz o que eu estou fazendo, vamos fazer o que a gente sempre fez. E o nosso objetivo é maravilha, mas você consegue me explicar por que essas coisas são feitas do jeito que elas sempre foram feitas? E quando você começa a entrar no porquê, no porquê, no porquê, acaba sendo muito natural você quebrar alguns paradigmas, é o poder do questionamento. Então, pra gente, foi um resultado natural. Principalmente porque eu venho de uma região onde, tradicionalmente, se produz café de baixa qualidade. A frase que eu escutei assim que eu cheguei na Fazenda, há oito anos atrás, é Mariano, se você fizer um café mais ou menos, já está muito bom. Essa região aqui é ruim. E eu falei, maravilha, mas por quê? Mais um porquê. E aí abriu a caixa de Pandora, né? E só complementando um pouco, o que acontece é, todo esse questionamento dele acaba virando material para a parte de marketing e comunicação. Porque cada vez que ele questiona, vem milhões de respostas diferentes. Ele mesmo começa a buscar caminhos. Então, a pesquisa acaba virando munição para a nossa linguagem, para o comportamento da marca, porque a marca fala. Cada vez que ele perguntava, tá, por que a marca não pode ter uma cara de futuro e ter um sabor do passado, e respondiam, não, não existe isso. Aí a gente falava assim, puxa, mas isso daí pode virar uma coisa da comunicação. Então, cada resposta que a gente tinha do trabalho de pesquisa virava um pouco da linguagem da marca. E aí que entra o robozinho? O que o robozinho significa? Exatamente isso? O pé no passado e o olhar para o futuro, é isso? A Favila tem uma boa resposta sobre o robozinho, depois eu complemento. Não, ele jogou a peteca para mim, né? Mas é justamente isso. Ele é um robô old school, ele é um robô velho. Quando você olha para um robô desses mais antigos, você fala assim, poxa, mas ele está lá ou ele está cá? Ele é passado ou ele é presente? Ele é o quê? Ele era super futurístico lá atrás, ele ainda discute o futuro, ele fala de tecnologia, mas ele fala que ele era um brinquedo dos nossos avós. Então, ele é um símbolo de tudo isso que a gente faz. A gente brinca com o passado, brinca com o presente, a gente traz o gosto do passado nas receitas das avós, mas com um café especial que não era uma coisa que existia naquela época. Então, ele é o símbolo maior dessa coisa de um pé aqui e um pé lá. Qual que é a estratégia de posicionamento no ponto de venda? A marca foi criada para brincar entre a internet e os cold channels. Quando a gente começou a montar, a ideia era, a gente quer estar no varejo, mas por ser uma marca que tem toda essa história, que tem toda essa comunicação, o varejo tradicional não responde isso. Então, como a gente estava vindo de uma, vamos dizer assim, a gente estava montando um case em cima de mercados lá fora, de cafés especiais, a gente falou, vamos tentar lojas de bairro, vamos tentar esse canal em que você tem um contato mais próximo com o público, com o dono da venda, descontando algumas casas específicas de produtos de luxo. Então, a gente percebeu que, principalmente nesses canais, o contato era pobre, ainda não existe tanto esse mercado no Brasil. Então, a gente acabou sendo muito mais forte na internet, onde o público alternativo tem um contato maior com a marca. Então, assim, virou uma marca muito mais com o pé na internet do que o pé no varejo. E por isso que um ambiente como esse é uma oportunidade muito legal, porque é justamente para o público alternativo, que busca a experiência que ele tem na internet, ainda ter o contato físico. Você acha hoje que não existe espaço para gerar experiência de um produto como o Café Martins nos pontos tradicionais? Não, não. Porque o ponto tradicional é exatamente o que a gente encontrou nas fazendas, no ambiente de café. É assim que é feito, é assim que se faz, você se encaixa, você traz isso. E a gente fala, puxa, mas se a gente quiser contar um pouco mais, se a gente quiser fazer alguma coisa, se a gente quiser mudar um pouco. Não, não. É assim que é feito. E nos ambientes onde você tem o dono, um ambiente menor, ele ainda é muito informal para que você possa levar. Então, é assim, tem dois lados muito incompletos nisso. Um muito tradicional e um muito amador. Então, falta esse canal, falta esse ambiente onde uma marca que tem muita história, tem muito para contar, tem muita experiência e que quer trazer um público diferente e que quer aprender, possa se comunicar fisicamente com ele. E eu também, se me permite um complemento, quando a gente pensa no varejo tradicional, é um produto, você já entra naquele lugar sabendo o que você deseja, você vai, rapidamente pega, pronto, passa no caixa. Você não está disposto a novas experiências, você já vai com o seu mindset formado. E esses produtos diferenciados, eles precisam de uma troca. Você tem que ter um consumidor indo disposto a nova experiência. É um ponto de encontro. Exatamente. E a gente está repetindo exatamente isso. É, parece que a gente ensaiou esse... Não ensaiou. A gente vai fazer um geograu agora. E você falou das redes sociais, né? Como que é a marca hoje nas redes sociais? Como as redes sociais ajudaram a marca a chegar no seu público? Na verdade, a gente nasceu dentro das redes sociais, né? A marca, quando ela... Ela é uma marca recente, ela tem 4, 5 anos. E quando a gente começou a criar a marca, a gente já estava embutido dentro das redes sociais, conversando com o público, com clubes de café. É, porque o processo de descoberta da qualidade, o processo de criação da marca, foi muito interagindo. A gente tinha focus groups no Facebook, chamando as pessoas pelo Facebook. Então, foi um processo em que a marca nasceu junto com a internet. A linguagem foi feita. Então, hoje ela tem muito mais o pé lá, na internet, no ambiente virtual, do que ela tem hoje no ambiente físico, que a gente gostaria de aumentar. E as redes ainda ajudam vocês na distribuição, na parte logística? Como que conta isso um pouquinho pra gente? As redes funcionaram para integrar o Brasil. As pessoas compram pela tua rede? Compram pela internet, elas compram pela internet, mas eu estava tentando lembrar, porque acontece o seguinte, a internet foi um canal para a marca se tornar nacional. Ela foi criada em São Paulo, por um grupo de pessoas em São Paulo, mas a gente não queria estar só em São Paulo. E para essas pessoas que estão em Manaus, em Recife, no Paraná, elas entram em contato com a experiência, muito através das redes. Elas conversam com a gente. Tá, mas como é que eu preparo? Como é que eu, longe de vocês, tipo, posso fazer uma coisa diferente? Elas convidam a gente para eventos via as redes. Então, assim, na distribuição, a gente tem a venda, claro, todo o processo tradicional, mas a gente tem muito contato conversado com os públicos que não estão em São Paulo. Então, para a gente foi extremamente importante isso. Inclusive, a gente tem clientes fora do Brasil, que entraram em contato porque conheceram e compraram na loja. A gente falou, gente, a gente não sabe nem enviar para vocês. A gente dá um jeito de chegar aí, mas a gente não sabe nem enviar ainda. É interessante, posso fazer só um complemento? Porque aqui a gente teve um pouco essa sensação. Como existe o foco na experiência, rompeu um pouco aquela coisa, daquela frieza do ambiente de compra e venda. As pessoas chegam perguntando, tá, mas o que é isso? E o que vocês estão fazendo aqui? Só eu ter que explicar... Aqui tem tantas coisas para explicar que o café é o mais fácil, né? Exatamente. Eu me vejo assim, olha, eu... Ó, vou falar sobre o café. Exatamente. Conta para a gente como tudo começou, né? Vocês, qual é a história de vocês? Cada um tinha uma trajetória? Basicamente, eu trabalhava na mesa de derivativos do Unibanco. Eu sou administrador de empresas formado na Fundação Getúlio Vargas. Na época da faculdade eu não tinha barba, eu tinha um cabelo bastante curtinho. Usava coletinho e gravata. Ele usava coletinho e gravata e não era hipster. Já vi que vocês se conheceram na faculdade. Eu odiava ela na faculdade. Nós os odiávamos na faculdade. O único ponto de comunicação entre os dois seres estranhos era a nossa sócia. Ela era da turma do teatro. Vocês não falaram que era o café. Não. Isso foi antes do café, na verdade. Apesar das nossas famílias terem terras muito próximas, as nossas mães viverem a cinco quarteirões umas das outras, as nossas vós terem vindo da mesma cidade, a gente não tinha se esbarrado. Ela era da turma do teatro, eu era da turma de banco. Mas, enfim, eu estava feliz e pimposo aqui em São Paulo, trabalhando na minha carreira. Nunca havia questionado, estava lá. E aí meu pai falou, filho, eu estou vendendo na fazenda. Eu falei, porra, pai, que sacanagem, cara. A gente está sexta, eu sou a sexta geração a cuidar. Desde 1822 a gente planta a café. 1822, sexta geração. Desde a década de 20, 1820. Você está com quantos anos? 33, 33. 32, faz 36 daqui a três dias. É, inferno astral. Eu prefiro dizer que eu já tenho 33. Tá bom. E, basicamente, eu falei, porra, pai, então deixa eu brincar um pouquinho na fazenda, deixa eu ter um pouco dessa experiência. Eu não quero que isso seja atolido de mim, justo quando eu estaria em condições de pegar. Eu falei, maravilha, você tem dois anos e zero reais para tentar reverter essa coisa toda. E foi indo, os conhecimentos de administração foram bastante úteis. Você praticamente virou um agrônomo anorário, assinando um monte de tese de mestrado com professores, apesar de não querer pensar. É, a gente tem alguns papers publicados, etc. Eu gosto que, muitas vezes, alguns professores lá da agronomia USP, eles falam, mas você fez agronomia também para discutir química? Não, não. Eu sou administrador de empresas autodidata. E aí eu comecei na fazenda a questionar essa coisa, de aqui só se faz um café porcaria na nossa região. Por muito tempo eu fui chamado de maluco dos tanques. Porque eu trabalhava com tanques de fermentação. São métodos colombianos de processamento. Enfim. E aí depois, não tem uma qualidade do café, começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a melhorar. E eu percebi que eu tinha um negócio viável na mão. A fazenda era um negócio viável, mas ainda tinha muitas dúvidas com relação ao café torrado, o café para o consumidor final, que eu tinha. E essa sinergia. Se eu tivesse mais conhecimento sobre o consumidor final, eu conseguiria ajustar meus processos na fazenda e vice-versa. Lá fora, a gente vê café de todos os lugares do mundo e é muito difícil encontrar o café brasileiro, como a gente encontra o colombiano ou outros tantos. Por que que isso acontece? Quando se estabeleceu a ordem mundial que hoje nós temos no mercado de café, o Brasil ficou responsável, como praticamente tudo em agribusiness, com a quantidade. Então, assim, o Brasil tinha terras o suficiente, o Brasil tinha área, mão de obra, preços, tudo para fazer muita área de café. Só que a produtividade dos pés de café originais, que vêm do Quênia, que vêm da África, eles não são tão produtivos. Eles têm todas aquelas notas aromáticas e toda aquela característica maravilhosa, mas ele não é um café produtivo. Ele rende menos. Então, as variedades genéticas que foram criadas no Brasil sempre se focou em... O Brasil é responsável pela quantidade. O Brasil não é responsável por qualidade. E mais do que isso, a gente sofre a praga do produtor de commodity. O bom se exporta e o ruim fica. Então, assim, o nosso mercado é prejudicado por isso e, ao mesmo tempo, o bom que vai lá para fora não é tão bom. E mesmo quem tenta fazer o bom aqui no Brasil fica meio achatado dentro da cadeia. Porque, pô, você vai fazer café bom? Nem para vender lá fora. A gente tem dificuldades, às vezes, de exportar. É o que vocês falaram em relação ao que vocês encontraram na fazenda. Exatamente. Já tem um... Ah, o nosso café não é bom. O nosso café é assim. O brasileiro não faz café bom. Café você tira sem fermentação. Não se desafia os conceitos. O canal é aqui. Você segue aqui. E se você faz qualidade, muitas vezes as pessoas se assustam. A primeira reação dos canais, quando você vai tentar vender qualidade, é justamente falarem para você assim, olha, esse café está errado. Não, mas ele está exatamente igual ao colombiano. Que lá fora pega cinco vezes mais. Não, não, não. Mas não é brasileiro. Não, mas... E não acontece. Então, muitas vezes, não só na nossa marca, mas em todo o processo, a gente falou, tá, mas se está todo mundo correndo por aqui, eu vou correr por aqui. O que me impede? Então, foi... Esse talvez seja o DNA de tudo que a gente fez. É tipo, por quê? E se você não tem um porquê, eu vou fazer do outro lado e ver o que acontece. Qual é a diferença dos cafés, né? O que faz o Café Martins ser diferente e quais os tipos que vocês oferecem? Bem, a primeira grande diferença entre o nosso café e o café do mercado é nós trabalhamos com um café 100% especial. Ele é totalmente especial. Ele não é gourmet. Ele está em uma categoria acima. A gente controla a cadeia como um todo. Então, a gente vai desde o pé de café lá na fazenda até a caixinha. Eu estou conversando agora com você totalmente sobre o varejo, sobre o consumidor final, mas eu sei onde está a árvore de cada um desses cafés. Então, a gente tem essa cadeia como um todo e isso faz com que a gente conheça o produto muito mais do que a média do mercado. A cadeia do café é muito quebrada. Você tem o cara que torra, o cara que planta, o cara que vende, ninguém conversa com tudo. E isso faz com que a qualidade se perca no processo. Cada um fica guardiando o seu pedacinho. A gente integra tudo e isso acaba virando um café ainda mais especial. A gente consegue ter essa continuidade. Além disso, a diferença entre os nossos cafés em si é esse desafio. Tá, a gente sabe fazer música clássica, mas a gente quer fazer jazz. Então, a gente pegou o café e falou assim, tá, por que não trazer as receitas das avós num café que seja bastante correto, bastante limpo e convidar todo mundo a fazer jazz? Dentro de tudo isso, quais são os planos para o futuro? Muitos. Pô, você está jogando tudo para mim, está pouco falante. É que no próximo ele vai falar bem mais. A gente sabe disso, né? A parte técnica, eu falo com enorme. Tem planos para o futuro é ganhar mais espaço no mercado brasileiro. A gente quer que cada vez mais pessoas conheçam e tomem o café especial. A gente possa cada vez mais conversar. E a gente tem planos de... Uma vez que a gente está vendo que o Martins funciona tão bem dentro do mercado brasileiro, a gente tem planos de expandir, talvez, para a América Latina, continuar a expansão do Martins, convidar mais pessoas para brincar com a gente e levar o café brasileiro dizendo olha, gente, tem café especial no Brasil também. E o café, enquanto produto, tem o que inovar, tem o que evoluir, ele tem o que se sobrepor? Com certeza. Assim, o que nós vemos hoje, e muita gente no mercado de café adora falar isso, mas o que a gente está hoje é muitas décadas atrás no mercado do vinho. Esse negócio da cadeia do café ser fragmentada, o produtor está num país, num continente, o consumidor está num outro, há uma dificuldade, não se fala a mesma língua, há uma dificuldade muito grande de conversar entre um e outro. E essa conversa entre a cadeia, do consumidor, do torrefador, com o fazendeiro, o produtor, é importantíssima, porque isso gera sinergias. Uma coisa que o consumidor está falando vai ser muito relevante para o fazendeiro. E num mercado fracionado, cada um tenta guardar ao máximo a sua posição de conhecimento, que isso que gera valor, não se compartilha esse conhecimento. Então, a gente enxerga muito potencial nisso daí, nessa integração. E a fermentação que ela está falando é exatamente isso, é a nota nova dentro do jogo. Exatamente. Ela veio desse trabalho de retroalimentação, porque na hora que a gente começou a conversar com o público americano, por exemplo, eles estavam acostumados, americano e escandinavo, são países que estão acostumados a tomar cafés fermentados. Cafés de intensa acidez. Intensa acidez, que são gerados pela fermentação. E a gente falou, poxa, mas por que o Brasil não trabalha isso? De novo, a gente ouviu. Mas não é assim que se faz. E a gente decidiu, tá, mas e se a gente fizer no Brasil? O que acontece? Você vai perder dinheiro, menino? Na verdade, não. Você vai fazer notas novas em aromas e acidez, porque o nosso café tem um terroir particular, tem um tipo de planta completamente diferente do que a gente tem, por exemplo, na Colômbia ou no Quênia. E trazer a fermentação para cá modifica um pouco o que se oferta. Quando você leva esse café para mercados lá fora e pergunta, e aí, é parecido com o Quênia e com a Colômbia? Não, mas é uma coisa diferente. Então, provoca toda essa nova, vamos dizer, onda de discussões, de comentários. Poxa, existe café de qualidade no Brasil? Existe inovação vindo do Brasil? E não só a fermentação, como a fermentação foi importada, mas ela também está sendo melhorada no Brasil. Para acabar, me falem uma coisa. Um projeto como lojaovivo.tv, o que agrega para o negócio de vocês? O que vocês acham que o projeto vem somar dentro da estratégia que vocês traçaram para a marca? Nossa, ela agrega muito, porque o que acontece é, ela é a resposta para aquela coisa do tipo, eu só consigo me explicar, me apresentar, contar história num ambiente frio da internet. Aqui, eu olho no olho das pessoas e falo, posso contar a minha história? E ela está disponível, ela ofereceu para a gente a coisa que ela tem mais preciosa nesse momento, que é tempo, é, me fascine, me conta uma história, me conta o que você está fazendo aqui. Eles vêm muito abertos, que às vezes é o cara fazendo o Google na internet, mas por mais que o Google seja, ainda é frio. O contato é insubstituível. O contato é insubstituível. Eu vejo as pessoas experimentarem o café fazendo uma cara, aí você pega e fala assim, e aí? Não tem como experimentar o café pelo Google. Então ela vem justamente para dar essa chance de a gente contar a história, que é o que a gente faz no canal da internet, mas vendo a sua reação no olho. E isso é uma coisa que para uma marca como a nossa é essencial para retroalimentar, para criar uma troca, para a gente entender, para a gente ouvir as pessoas. E nosso objetivo não é ter cafeteria. Então esse conceito de loja pop-up para um espaço determinado de tempo para a gente é maravilhoso. Que, por exemplo, a gente ir no escritório conseguir colocar as pessoas do nosso administrativo aqui na nossa cafeteria tendo contato com o cliente. Isso consegue oxigenar muito também a nossa dinâmica. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Venham aqui provar o Café Martins com coado, expresso. Aí eles vão falar mais no próximo programa. Com certeza. Obrigado pela presença. Obrigada você, Nelson. Obrigadão.